Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje eu quero falar de um assunto muito importante pra mim uma das coisas mais importantes da vida de um cristão é sua vida devocional mas a pergunta que eu quero responder hoje é o que fazer durante o devocional? Deixa eu te dizer uma coisa, eu faço quatro coisas no meu devocional e o terceiro, o terceiro passo é o mais poderoso de todos talvez uma das coisas que as pessoas não tem feito é o que está faltando pra sua vida ser transformada no devocional então presta atenção no passo número 3 É lógico, eu preciso começar dizendo o que é devocional Devocional é esse tempo a sós com Deus, ok? É esse tempo que você entra no quarto ou em algum lugar e você fica, você e Deus, ali na palavra, em oração e eu tenho percebido que muita gente está entendendo que precisa ter esse tempo devocional você já compreendeu, eu tenho que ter tempo a sós com Deus, meu tempo de quartinho, meu sacerdócio mas eu percebo que tem pessoas que ficam perdidas durante o devocional eu separei essa meia hora, eu separei essa uma hora pra ficar com Jesus mas o que eu faço no meu devocional? Então eu quero falar sobre quatro coisas que eu faço, que você deve fazer no seu devocional Como que você começa? Eu diria pra você começar, número 1, com a adoração Comece com a adoração Eu coloco uma música no meu fone, ali, porque a maioria das vezes eu estou fazendo de manhã e as crianças ainda estão dormindo Então põe no seu fone, ali, ou se você tem liberdade, liga realmente um som e você começa na adoração Por que começar pela adoração? Porque é esse período inicial que você precisa forçar sua mente, seu coração, suas emoções a estarem conscientes da presença de Deus Gente, isso aqui é uma das coisas mais importantes, entenda Se você fizer todo o seu devocional sem essa consciência da presença de Deus naquele ambiente não vai ter o mesmo efeito Olha o que o salmista diz sobre a presença de Deus Salmo 139 Olha o que Davi entendeu, verso de número 7 Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também Olha o que Davi entendeu Ele sempre está presente Então imagina Você passar a viver consciente da presença dele Imagina você trabalhar consciente que ele está ali Imagina você ir pro seu namoro consciente de que Deus está ali Então isso é um exercício pra você começar o seu tempo a sós com Deus Depois desse período de adoração Nós vamos então pro período na palavra de Deus Então você vai pegar sua Bíblia Não existe devocional sem Bíblia, tá? Por quê? Porque é esse tempo de eu ouvir a voz de Deus Douglas, como é que você faz? Eu escolho um livro da Bíblia e fico até terminar ele E depois eu vou pra outro, não necessariamente na sequência Mas eu fico num livro inteiro Então eu não abro assim um capítulo de Salmo Depois um lá de Efésios Depois um de Gênesis, não Eu fico em um livro até terminar Não é uma regra Você pode fazer da forma que você quiser Porém eu acho mais interessante pra eu entender o contexto inteiro A história inteira Então por exemplo, na ocasião agora Eu estou lendo Apocalipse Então eu tô aqui no capítulo 6 de Apocalipse Eu leio dois, três capítulos Assim mais minuciosamente no meu dia, ok? Então vai ser esse período na palavra de Deus Agora, por que é tão importante essa parte da Bíblia? Por causa de Romanos 12, 2 Que a gente precisa ser transformado O objetivo, gente Nós sermos transformados de glória em glória Na imagem de Jesus Agora, como isso acontece? Através da renovação da nossa mente Nós vamos renovar a nossa mente Você ouviu tanta mentira na sua vida Você foi, é tantas vezes Tanta frase mentirosa você ouviu na sua vida Seja da sua família que não conhecia Deus Seja no contexto de escola Seja no trabalho Seja nos ambientes que você conviveu Tanta mentira a gente ouviu Nós temos que substituir pela verdade Então é esse renovar de mente diário Que muda a nossa vida Deixa eu te falar uma coisa Não é uma conferência que vai mudar a sua vida Pode ser um start Não é um curso não sei das quantas Uma ativação Não, isso só são starts O que muda a vida É o que você faz todos os dias Você não tá gordinho Porque você foi uma vez no McDonald's E você não tá magro e forte Porque você foi uma vez na academia E mudou a sua vida Não O que muda as nossas vidas É o que a gente faz todos os dias Todos os dias Então você precisa ir pra palavra Pra renovar a sua mente Então é esse período Na palavra de Deus Agora Depois desse período na palavra de Deus Tem o terceiro Que aqui é um segredo Porque poucas pessoas fazem Essa terceira parte E talvez seja o grande segredo Pra que faça efeito Aquilo que a gente tá fazendo No tempo a sós com Deus Terceiro lugar É a meditação Agora entenda Tem até um vídeo da Val de meditação Vou deixar o card aqui Pra você depois clicar É aqui né Vou deixar o card aqui Depois assista esse vídeo Que vai te ajudar muito O que é essa meditação cristã? Diferente da meditação oriental Não é esvaziar a mente Pelo contrário É encher a mente Da verdade O que eu diria que é a meditação? É esse período Que você vai fazer O que você acabou de ler Descer da sua mente Pro seu coração O que é meditar então? É falar Consigo mesmo É falar com a sua alma Deixa eu te dar um exemplo De Davi meditando Olha Salmo 103 Verso 1 Bendiga minha alma E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendiga minha alma Senhor E não se esqueça De nenhum só Dos seus benefícios Cara Com quem que Davi está falando? Davi não está falando com Deus Davi não está falando com ninguém Davi está falando Com a alma dele É como se ele estivesse dizendo Davi Ei Davi Bendiga o Senhor Por que você está mal-humorado? Davi Não se esqueça De nenhum benefício Ei Davi Você está esquecendo Dos benefícios de Deus Minha alma Por que você está triste? Você é salva Entendeu? Então ele está pegando O que está na mente dele E fazendo descer Pro coração dele Esse tempo de meditação Gente Ele é Chave Fundamental Então eu vou pegar O que eu li aqui E eu vou começar a meditar Eu vou começar a falar Com o Douglas Sobre o que eu li E aí Em quarto lugar Claro Oração E aí você vai terminar Esse período Agora Consciente da presença Com combustível Da palavra Com combustível Já mastigado E engolido Já no seu coração Agora você vai orar E você vai falar com Deus Sobre o que? Sobre tudo isso daqui Tá? Eu quero indicar Para você Orar a Bíblia Senhor Me ajuda Senhor A entender Quão santo você é Senhor Me permite ter uma visão De quem tu és Senhor Eu quero te conhecer Mais profundo Assim como esses seres Viventes Senhor Eu quero te conhecer Mais Senhor Me dá o livro Certo para eu ler Que eu vou te conhecer Mais Me coloca o vídeo Certo na minha vida Que eu vou te conhecer Mais Então você está orando A palavra O que você leu aqui E claro Depois As questões As questões que você está vivendo Na sua vida Rasgar o seu coração Pedindo perdão Pelos seus pecados Interceder por sua família Por tudo que você está vivendo Pela sua igreja É Abra o seu coração A chave A chave para mim da oração É que é o seu pai Tá Seu pai de amor Que te ama Que deu a vida Por você Essa é a chave É o Espírito Santo Clamando Abba Pai Então sem formalidades Sem alt Sem alterar a voz Sem mudar de posição É falar com seu pai Então o que fazer No devocional Adoração Leitura bíblica Meditação E oração E eu tenho certeza Que sua vida vai ser mudada Você fazendo isso Todos os dias Espero que esse vídeo Tenha abençoado você Tenha te ajudado Mudado a sua vida Como essa prática Mudou A minha história Eu sou quem eu sou Eu faço o que eu faço Por causa Dessa prática Que eu aprendi Diariamente Então você tem que fazer isso Você vai ver Efeitos poderosos Na sua vida Se esse vídeo Foi bom pra você Com certeza vai ser bom Pra um monte de gente Então pega esse link E manda pra todo mundo Curte esse vídeo Se inscreve no nosso canal Pra você receber Ativa a notificação E também Comenta aqui O que Deus falou Com você Quando você comenta O YouTube Divulga muito mais o vídeo Cara Deus abençoe você E não se esqueça Você é uma cópia de Jesus Deus abençoe você Dá aerenjo